Olá pessoal, é Pepolina House, manda o Mion mais uma vez, Mionzinho, isso aí, e B-Boy M&Ms na câmera, e hoje a gente vai aprender um capítulo de Power Movie, qual Power Movie, Mion? É óbvio, Giro de Bunda. Não, 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 é zoeira, a gente vai aprender o que? Flair. E pra gente aprender o Flair, nada melhor do que um mestre dos Power Movies, um cara fodasticamente impossível e amassado demais. É o B-Boy CL, cadê o B-Boy CL? Esse cara aqui, esse cara é o B-Boy CL, ele é um dos meus grandes professores aí, um ótimo B-Boy e uma ótima pessoa. Então vamos começar, mas primeiros... Então vamos começar, mas primeiros... Então vamos começar! É, muitos B-Boys estavam querendo pegar o Flair, aí Mion, por que você não fez ainda de Flair? É porque, meu, pra você chegar até o Flair, você tem que ter uma série de movimentos. Dentre esses movimentos, um muito importante, que ele não interfere tanto, mas é sempre bom ter resistência, é bananeira. Eu vou passar uma resistência pra vocês, que vocês vão treinar o Flair de duas formas possíveis aí, muito boas, beleza? Preparados? Primeiro eu vou passar as resistências. Se você ainda não pegou bananeira, clica no meu tênis. E não é de marca, é Paraguai esse tênis, tá? Beleza! O que a gente vai ter que fazer pra poder pegar esse movimento? É simples. A gente vai armar a base da bananeira, né? Só que em vez da gente pegar aquele impulso do alto, ou aquele impulso que vem de baixo, a gente vai fazer um outro impulso. Esse impulso, ele vai puxar muito mais esforço do nosso corpo, só que ele vai gerar mais resistência, tanto abdominal, quanto dessa parte dos braços, pra gente poder executar a parte de trás do Flair. Beleza? Vamos lá! O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter que esticar as pernas dessa forma aqui, a gente vai parecer um cavalinho, certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer aqui o quadril pra cima e pra trás, pra lá, ok? Quanto mais a gente fizer isso, mais o nosso pé vai deslizar, tá vendo? Tá filmando a ponta do pé? Tá vendo? O que a gente vai fazer? Chega um momento em que vai dar leve o movimento. Entendeu? E aí a gente vai treinar esse tipo de resistência, mais tempo possível. Por quê, Mion? Porque chega um momento em que o nosso Flair passa as pernas pra trás. E o nosso quadril, ele tem que estar bem pro alto, pra gente poder passar ele de volta. Entendeu? Isso vai gerar um pouquinho de resistência pra vocês. Beleza? Outra resistência muito importante pro Flair, a parte da frente do nosso corpo. Ela vai estar elevada, o quadril tem que estar elevado pra frente, pra gente poder passar as pernas aonde? Aqui pelo alto e poder passar o Flair pra lá. Essa é a outra resistência que a gente vai pegar agora. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai sentar no chão, dessa forma que eu tô aqui normalmente, no mesmo chão e tal. As mãos, elas vão vir bem pro ladinho do nosso corpo. Até o avião interrompe nessa hora. As mãos, elas vão vir bem do lado do nosso corpo aqui, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai inclinar ele pra trás. No que a gente inclinar ele pra trás, é óbvio que a gente vai ter que fazer o quê? Levantar o quadril. No que a gente levantar o quadril, a gente vai fazer o quê? Começar a suspender as nossas pernas, olha só. E a gente vai fazer a sua resistência, entendeu? Então, claro que chega um momento que você vai abrir bem a perna pra trabalhar, né? Então a gente vai chegar num momento com a resistência aqui. Então, recapitulando o movimento. A gente chega com os braços bem próximos aqui, inclina o corpo pra trás. E o quê? A perna faz um pêndulo, entendeu? Beleza? É isso. Isso gasta um pouquinho de resistência. Vocês viram que teve um momento que eu fiquei um pouquinho em silêncio pra respirar. Pra fazer um pouquinho de força, né? Aquele outro resistência também gasta um pouquinho de esforço, tá? Mas sempre lembrem, respirando, sempre respirando, tá? E é isso aí. Vamos pra manobra. Como você pode ver, CL armou a base, certo? O pé dele, por que fica dessa forma a perna? Porque é a melhor forma da gente fazer um elástico pra impulsionar o nosso corpo. Por quê? No caso, essa perna aqui, ela vai vir pra trás, enquanto essa perna aqui vai levantar, fazendo esse efeito aqui, ó. Entendeu? Com as pernas. E ele tá pondo a mão pra apoiar, que vai ser a mão da esquerda. Essa mão, logo após essa perna subir, e aquela passar pra frente, essa mão vai vir no chão. Passo número 1. É esse aí. O impulso, ok? Passo número 2. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar aquela perna pra cá, subindo essa aqui. Joga o impulso, só pra subir a perna. Eu seguro a sua perna. Isso. Ok. Ele subiu o impulso aqui, certo? Claro que ele tá sentado no chão, que não dá pra gente fazer isso levantado. Mas ele vai tá com a parte da perna levantada. Aqui vai ter que tá bem alto, né? Pra ele poder passar o movimento. Depois ele vai cortar circularmente a perna pra cá, subindo essa. Lembrando de estar sempre bem levantada. Essa mão desce. Então vamos recapitular só essas partes que a gente fez. O CL agora vai falar como é que funciona do passo 1 até o passo que a gente fez. No caso, vou tá explicando pra vocês, pra aqueles que chutam com a perna esquerda. Também posso passar pro lado direito, mas como eu chuto pro lado esquerdo, vou tá tendo uma facilidade maior pra tá passando pra vocês. Com cautela. Então no caso, você vai apoiar a mão no chão, em que a perna posição pra chute, você vai deixá-la totalmente esticada. Enquanto a outra que vai subir, você pode deixá-la até um pouco meia dobrada. O importante é manter sempre a do chute esticada. Aí o que que vai acontecer? Conforme o gato passar, conforme você for fazer o chute, o que que vai acontecer? Você vai segurar totalmente o peso do seu corpo, usando esse braço. O que que vai fazer? Essa perna, ela vai vir passando por trás, enquanto essa passa por cima, pra fazer o corte. Que no caso, é isso. A esquerda passa por baixo, enquanto a direita sobe. Quando isso ocorrer, aí vai vir a troca de mão. Pra com essa perna poder passar. No caso, lembre sempre disso. Procura chutar a perna, sempre passando da orelha. Isso. Pra você ter uma facilidade maior de conseguir buscar até mais outras voltas de pler. Isso aí. Então, conforme eu tava explicando pra vocês, a perna direita, ela sobe, enquanto a esquerda passa por baixo. Ocorrendo isso, a direita desce e agora é a esquerda que vai subir. Aí o que que vai ocorrer aqui? A troca de mão. Daí em diante, o que a gente faz? A gente tá nesse posicionamento. Pra quem quiser fazer agora a parte de trás, eu aconselho fazer o que? Treinar bananeira. Mas professor, por que plantar bananeira? Porque na verdade, quando você tiver impulsionado pra trás, você vai ter que levantar bem o seu quadril. Entendeu? E nada melhor do que a resistência de bananeira pra levantar o seu quadril pra poder passar. Claro que bananeira não é o necessário extremo pra Power Move. É só pra te ajudar um pouquinho na resistência. Então, o que acontece? Como ele tava dizendo, a gente tava aqui nessa parte, certo? A gente trocou. Essa mão veio pro chão. O movimento, ele é sempre circular. Mas a gente não vai chegar a fechar a perna pra abrir a outra. A gente vai ter que passar como? Com o quadril duro. O quadril, ele vai ter que passar duro. Entendeu? Subindo essa perna aqui, bem próxima do rosto, o que acontece? Evita da nossa bunda bater no chão ou a gente cair de lado. Então, sempre mantém essa perna próxima do rosto. Quando for passar, mantém essa perna próxima do rosto. Ok? Esses momentos de passada pra parte de trás é o momento de maior resistência do b-boy. Por quê? Porque ele vai estar com a mão aqui e ele vai ter que subir bem a perna pra poder passar essa perna aqui por trás. Segura o meu pé aqui. Isso. O que vai acontecer agora? Essa perna, ela vai passar pra trás. Entendeu? Quando ela passar pra trás, eu vou jogar essa perna aqui, o quadril duro. Então, vocês repararam que é uma forma circular. Eu tô nessa posição aqui. Eu vim de lá. Passei pra essa posição. A mesma coisa acontece desse lado aqui. Tiagão, tem como você pegar o pé aqui? Eu tô aqui nessa parte aqui, ó. Ele vai pegar, eu vou passar essa perna. Então, essa aqui vai ter que estar bem alta. Porque o momento que eu passar aqui, ó. Ela tem que estar passando por aqui pra essa passar por baixo de volta. E aí, o ciclo se repete. Eu vou passar aqui. E passo aqui de volta e por aí vai. Ok? A gente vai mostrar na prática pra vocês como funciona o flare. Algumas dicas de b-boys muito interessantes. É, por exemplo, uma que acontece muito no Celso Apopemba, no treino do CN. O que os caras fizeram? Eles pegaram o tênis deles e colocaram uma telinha. Aquela de pegar mosquito na janela. Presa na lateral do tênis. Pra quê? Pra quando você treinar o flare e você passar o seu pé, você não prender. E assim você começa a adquirir resistência. E com o tempo você não encosta mais o pé no chão. Isso é muito legal, tá? Outra dica. Treina de meia. Treina de meia é muito legal. Se você tiver a oportunidade de ter um chão de madeira bem enceradinho. Treinar de meia é uma ótima alternativa. Cuidados. Pulso, tá? Toma cuidado na hora de fazer o movimento pra você não voltar com o pulso muito forte contra o chão. Isso pode machucar o seu pulso. Tá ok? Dor? Vai. Sim, vai doer. É um power move difícil. Mas ele é bonito quando se realiza. Né? É isso aí. Movimento. Recapitulando então. Passo número 1. A gente vai armar a base. Passo número 1. Passo número 2. O movimento puxado pra trás e essa perna levantando. Passo número 2. Passo número 3. A gente vai passar o movimento pra cá. Pra baixo. Certo? As pernas vão ter que estar suspensas bem próximas pro seu rosto. Pra que não pesem pra frente. Ok? Passo número 3, né? Passo número 4. Essa perna aqui, ela vai subir bem próxima do meu rosto. Beleza? Marcelão, chega aí, velho. Ela vai ter que levantar mais ou menos bem próxima do meu rosto. Ok? Passo número 5. É 5? É, é 5. Beleza, pode soltar. Solta. 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 Pronto. Passo número 5. Eu vou virar de lado aqui pra vocês verem o que ele vai fazer. Eu vou levantar bem o quadril pra poder passar elas bem abertas, tá vendo? Agora, Alves, vai baixar no esse, ó. Isso, tá vendo? E aí eu completo o movimento. De volta pra onde? Pro passo número 1 e sequência passo número 2. Ok? Mas primeiro, os salves. Eu vou virar de lado aqui pra vocês. Eu vou virar de lado aqui pra vocês. Uma dica É o seguinte pessoal Vocês vivem me perguntando Mion, onde você consegue essas roupas muito loucas aí De hip hop e tal Como é que é Ah, mas eu moro em Barroeiro de Rondônia Como é que eu vou conseguir uma camiseta da hora de hip hop Uns artigos legais de hip hop É simples pessoal Eu me matava também pela internet pra procurar isso Também eu achei uma fonte muito boa pra vocês É a loja virtual chamada Two Street Essa aqui ó É, a Two Street é o seguinte Ela é uma loja virtual que ela faz entregas pra todo o Brasil De artigos de hip hop Roupas, camisetas e tal Aqui atrás Distancia aí pra gente ver um pouquinho dos produtos que ela tem pra gente Aí cara, tem um monte de coisa legal Né, você pode ver aqui e aqui nesse outro também É, a gente tem uma série de coisas legais E o melhor de tudo Sabe como você faz pra comprar? Você não tem que ficar correndo atrás disso não, cara É só você acessar a página Como que é? A página tá aqui ó É isso aí Acessa a página do Face E lá você consegue comprar os produtos Você vê catálogo E vê um monte de coisa legal Beleza? Me ou recomenda Two Street Porque eu te falo Eu sei como é que é Ficar caçando na internet esses negócios Dá uma dor de cabeça, cara Então eu já passo a fonte pra tudo Ok? É isso aí Era isso Um cheiro de esgoto 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 Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Se você não conseguiu Tenta de novo Dá uns treininhos Leva tempo mesmo O movimento não é fácil Se você conseguiu Venha para a baleia Igual a gente Yo man É isso aí Espero que vocês gostem Cliquem no Quer dizer Acessem meu blog É Acessem o Twitter também Que a gente tem agora Pronto Pode vir aqui Beleza? Acessem aqui mais Inscreva-se Beleza? Acessem a loja que eu falei lá E é isso aí Don't sweat the technique Don't sweat the technique Don't sweat the technique